Um motorista acionou a polícia na manhã deste domingo por volta das sete horas. Segundo o informante, havia um carro abandonado com as portas abertas em cima da ponte do Rio Chupim, na BR-158, entre Pato Branco e Coronel Vivida. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local. Ao vistoriar o carro, encontraram sob o banco do veículo uma carta assinada por seu proprietário, Patrick Pedroso. Segundo informações, havia um número de telefone que seria de sua esposa com a informação de que a chave do veículo estaria em cima do pneu. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar buscas no Rio Chupim, considerando-se a hipótese de o rapaz ter caído nas suas águas. Mas, por enquanto, nenhuma pista de seu paradeiro foi localizada.